Que tal a disponibilidade de crédito rápido e barato para todos os seus colaboradores? Conheça a Consiga Mais! Com o objetivo de democratizar o crédito no Brasil, a Consiga Mais entrega a melhor oferta aos seus colaboradores através de plataformas digitais que facilitam a contratação do empréstimo e a gestão dos descontos para o RH. Veja como é fácil e sem burocracia! Ao assinar o convênio, os canais de contratação são disponibilizados para que os seus colaboradores solicitem empréstimos. Após a solicitação, o RH aprova e pronto! O crédito será liberado na conta do colaborador. Os prazos são mais longos, as taxas mais baixas e todos os seus colaboradores, inclusive os negativados que têm mais dificuldade de conseguir empréstimo, recebem sua oferta de crédito. Ofereça a seu pessoal a comodidade de um aplicativo prático, intuitivo e fácil de usar ou de uma simples ligação com atendimento personalizado. É o fim de papéis, filas e burocracia. Nossa equipe está disponível para ajudar no que for preciso. Tranquilidade e disciplina financeira significa mais produtividade para os seus colaboradores. Consiga Mais!